Opa! Opa Selvich, eu ouvi a gente falando Felps com essa língua. Eu falei Felps com a flauta, quem viu viu, quem não viu... Ouviu! Isso aí, gente! Uma coisa muito pedida! Sim! Inês Brasil! Vai, vai, finge que nada... Aê, assistindo! Assistindo hoje deu tudo errado! Um real! Inês Brasil, Make Love, algo muito pedido! Fazer amor! Fazer amor, aquele... Entendeu? Inês Brasil, um grande, um grande... Ícone brasileiro. Brasileiro, né, da internet. Uma, uma grande... Uma grande pessoa, um grande símbolo pra vários. Pra vários, muitos gostam, muitos não gostam. Sabia que... Não, não me xinguem. Tá. Eu achava... Você achava? Que ela era um transexual. Eu também, eu também. Eu falo mesmo, eu achava... É ruim você achar isso, que uma mulher parece um transexual. É! Mas eu achava... Desculpa! Se é Inês Brasil, desculpa! Desculpa, Inês Brasil! É sério! Inês Brasil, desculpa mesmo! Não me bate! Não tem nada contra você! Você... Um beijo pra você! Inês, você é a diva! De volta! Mas eu achava que você era um transexual! Beijo! Cada vez que você falar isso, tem que mandar um beijo pra ela! Beijo! Vamos lá? Vamos lá, conta! 3... 2... 1... Play! Oh! Meu Deus! Meu Deus! Tá na uva! Pegou! Que porra é essa? Que porra é essa? Caralho! Amor! Traição! É namorado? Caralho! Inês Brasil! Inês Brasil! Caiu! Ha! Inês caiu! Eita porra! Quase matou! Eita! Começou! Vai matar ela! Pegou fogo! Puta merda! Olha só os paparazzi! Os paparazzi! Na... Inês Brasil! Inês Brasil! Inês Brasil! Inês Brasil! Nossa! Inês Brasil! O que que tá... É... É uma música! É uma arma! Ó! Lalao! Lalao! Tem a... Não tem caô, Felps! Tem a letra em algum lugar! Make love! Eu vou procurar a letra! Tá! Hoje eu tô aqui... Você tá procurando a letra? De funk... De amor! Cadê a história? Hã? Eu não tô... Cadê a... Cadê a história que era... 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 O cara tá com a arma e agora tá tudo bem! Então... Make make love! É um... É um... É só pra fazer... Não sei! Não faz... Não... Pera! Eles mudaram agora! Eles agora tão bem cúmidos em fato de trans... Eles tão... O... O... Girassóis! Girassóis é uma boa fotografia! É... Os dançarinos ali também, ó... Erro de continuidade! É um puta erro de continuidade, né? Ela vai morrer! Ela agora tá transando com o cara ali! Meu Deus do céu! Beijo de linguinha! Beijinho de linguinha! Beijinho de linguinha! O que que tá acontecendo? Ela não vai dar pra ele! Ela acabou de falar! Ó... Beijou... Nossa! Beijou muito! Ninguém! 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 Gatinho! Ó... Eles tão beijando muito e pegando, velho! Eu perdi! Nossa! Ela virou uma mulher gato! Do amor, me chama que eu vou, que eu vou! Nossa! Olha só o trezinho do amor! Eles tão... Olha só o que parece! Olha só o beijinho! Nossa! É muito estranho, velho! É muito estranho! Que que é isso?! Tá bom! Meu Deus! Ela tá nua! Ela tá pegando fogo! Ela tá pegando fogo! Ela tá pegando fogo! Ela tá que tá! Caralho! Ouve agora! Ouve agora! Calma! É tanta coisa acontecendo! Eu não consigo... Nossa! Tem barulho de fogo no meio da música mesmo! Você tá ouvindo seu MP3 assim... Agora! Agora é bom! Essa fotografia tá muito boa mesmo! Ó! Os papar... Tô molhado e eu tô gozando! Tô vibrando! Tô vibrando! É uma boa lei! Ela tá molhada e tem fogo! Ela tá molhada e tem fogo! A planeta é sobre o estado do Brasil atual! Tá pegando fogo! Como é que ela tá molhada? Olha aí! Ó! É um grande símbolo nacional! A gente tá assistindo um vídeo pornô! É o que tá acontecendo quase! É um soft... É um soft! É um soft! Isso é um soft! É um soft core velho! Isso é um soft core! Bem ruim! O cara... Começou... Que que é isso? É o meu de continuidade ali! Quem pegou? Você viu? Eles tão loucos ali ó! Eles tão loucos! Era uma traição que acabou virando outras... É um triângulo! É triângulo! Todo mundo se pega ali mesmo! Ela fez o símbolo... Do Illuminati ali, você viu? Eles são do Illuminati! Certeza! Olha! Olha o triângulo formando o braço! Olha o triângulo ao contrário! Olha o triângulo ali ó! Triângulo em todo lugar! É um triângulo com uma bunda! Que que é esse cara? Que que é esse cara? Ó o roteiro concepção da Inês Brasileira! Foi uma concepção! Elenco! Enio, Ivan, Cris e Cristian! Direção-geral, Cristian e Simon! Acho que Cris e Cristian eram os vassarinos! Hã? Acho que Cris e Cristian eram os vassarinos! VIDEOMES 2015! Hã? Eu me pergunto, Selvich, sabe uma coisa? O que? Eu nunca escutei isso aí no rádio! É! Também não sei! Tanto potencial! Eu não sei, porque... Essa música... Dá pra escutar lá, na hora do almoço, né? Passar no rádio... Hã? Vai! Make love! Eu já volto, sério! Eu vou pegar uma coisa pra beber que eu não tô bem! Eu não tô bem! Eu juro pra você que eu vou pegar uma coisa pra beber! Esse coração, gente! Ele é tão lindo! É sério! Voltem aí no vídeo depois e vê esse coração! É uma almofada, eu aposto! É uma almofada que ela tava em casa e falou... Vou colocar isso aí no clipe! Aí colocou no clipe! A almofada com sorrisinhos! Eu tô com sede! Agora que ele falou, dá vontade de eu ir também, mas... Eu vou fazer um negócio! Aguardem! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Calma! Agora! Agora! Celbit! Tô bem agora! Celbit! Oi! Eu vou pegar água! Foi uma troca! Você viu aqui, ó! Eu cheguei e ele foi! Então, gente! Eu não sei o que ele falou, mas eu vou falar agora minhas impressões! É isso aí, né! Inês Brasil! Justo ao... Como é que diz, né? Basicamente, Inês Brasil! Um grande símbolo nacional! Sexual! Muitas pessoas... Ó! Eu tô tentando... É louco, né? É louco, Brasil! Porque é Brasil... Você não vê isso lá fora! Quer dizer, você vê um pouco! Mas eu acho que... Acho que lá fora isso não ganha tanta fama! Gente doente que ganha fama lá fora é tipo Kanye West! Kanye West é meio louco doente na cabeça! Mas... Ele não é doente... Não é louco da cabeça, tipo, dessa forma! É... Esse é um vídeo louco! É um vídeo assim... Bebe água lá mesmo! É uma nova concepção! É uma nova concepção! De... De vídeos! É ruim! Eu, na minha opinião... Você gosta! Tudo bem! Que que será que você tá falando? Na minha opinião... Na minha... Breve opiniãozinha de merda... É ruim! O quê? Tudo! Esse clipe? É! É ruim! É ruim! É ruim! Tem fogo! Barulho no fogo! Acho que é... Tem um erro de continuidade ali, um pouquinho pequeno! Que é onde o homem tá sendo traído e aí ele começa a transar com o cara que... Você vai morrer, seu porra! Vai com o cara! É! Boa! Eu tô meio sem palavras hoje, assim... Hoje foi... Esse vídeo... Esse vídeo não me traz nada! Eu não consigo! Eu tô tentando... É que... O que que... O que que dá pra similar Inês Brasil na sua vida? Eu... Eu não sei! Você gosta de funk? Quem gosta muito de Inês Brasil é PK! Mas eu não gosto! Mas acho que ninguém gosta da música! A galera gosta do... Por zoeira! Por zoeira! Da zoeira, é! É! Por zoeira mesmo! Ah! Vou zoar! Vou curtir Inês Brasil! Ela tem uma personalidade engraçada! Ela é engraçada! Eu reconheço! Ela realmente é engraçada! Sim! Tem horas que eu vejo as coisas que postam dela! Eu acho realmente genial! Ela é... Carismática de um jeito diferente! Bem diferente! Bem singular! É! Ela é carismática! Porque... A galera é realmente interessada em ver o que ela faz! Porque ela é... Inusitada! Ela é espontânea! Você não sabe o que Inês Brasil vai fazer! Porque ela é louca! Sim! Ela pode... Mano! Ela mostrou os peitos! Tipo! Foda-se! Acho que é a... A pessoa que mais mostra os peitos do mundo aí! Ela anda mostrando! Assim! Eu... Eu não tenho dúvidas! Que ela com certeza já saiu de casa pelada! Já! Já! Já deve ter! Ela faria isso! Ela faria! Vou no mercado! Tô pelado! Tudo bem! Vou no mercado! Tá! Tá bom! Mas... Você gosta de funk, Fel? Sua opinião é sobre funk! Funk! Ó! Eu não gosto! Eu não gosto! Eu vou ser sincero aqui! Não é... Não é algo... É... Que eu olho assim e falo... Vou curtir um funkzão agora! É... Mas... Tem músicas que bizarramente... São boas! Eu ouço! E a batida é daora! Sabe? Tipo o baile de favela! Você falou que... É baile de favela! Eu realmente... Eu acho... A produção musical em si, né? Exatamente! Você ouve... E não é uma parada ruim de ouvir a... Principalmente... A batidinha de fundo com os violininhos, os violonçolinhos... Sim, sim! Eu acho... Puta! Eu acho daora de ouvir assim! É diferente também! É diferente! A letra já não pega tanto pra mim! Ah! A letra eu não gostei! Até porque eu sou um nerdzinho que fica em casa... E mora no interior do Grande do Sul! Pois é! Então não pega tanto! Mas é... Eu... Já enchei o meu saco! Meu saco no caso tipo... Eu não penso mais nisso! Em preconceito musical! Não! Pelo amor de Deus! Não! Em 2008! Era... Era muito normal você ver lá nas comunidades! Funk é uma merda! O que é bom mesmo é rock! Exatamente! Hoje em dias você vê isso... Nossa! Se você faz isso, não faça! É uma vergonha ali! É muito pesada gente! Porque... Gente! Opiniões! Cada um! Em questão de um gosto musical! Tudo bem você não gostar de funk! Mas você só não gosta! É aquele, né? Fazer o que? Basicamente... O... Se um conteúdo de entretenimento faz sucesso... É porque tem muita gente que gosta dele! Não é a toa! Não é a toa! Então... Porque o propósito dele é entreter! Se ele está fazendo sucesso... É porque ele está entretendo! E pronto! Se ele está entretendo... Várias pessoas... Gostam deste conteúdo! Sim! Se você não gosta... O problema... As pessoas que gostam não tem problema! Sim! Você não tem problema! Não está prejudicando! Não está prejudicando! Não está prejudicando! Não existe um problema aqui! Por isso que existem vários gêneros diferentes! Porque não é um problema ter gostos diferentes! É justamente... Existem vários gêneros diferentes... Justamente para pegar certos núcleos de pessoa! Pois é! Você ter preconceito com funk... É muito bizarro! Porque o que a galera roqueira... Que tem esse preconceito pensa... Nossa! Esses funkeiros devem curtir um bom rock! Então beleza! O que você... O que esses caras querem... É que do nada... Todo mundo que gosta de funk... Gosta de funk! Invada os souls de rock! É então! Exatamente! Vai todos os funkeiros para o show de rock! É isso que você quer! Vai ser errado para você! Você não vai gostar daquilo também! Entendeu? Tudo que você quer... É que eles fiquem longe de você! Por ser preconceituoso! Se você é preconceituoso você quer longe! Então... Você expor esse preconceito... Não vai melhorar! Vai piorar as coisas para você! E outra... Você ser preconceituoso e falar... Quero que acabe... Não! Você falar que quer que acabe... Não vai fazer acabar! Não vai! Não vai mudar! Isso não funciona com nada no mundo! Você falar... Quero que acabe! Você é uma formiga assim... Tipo você... Oh! Acaba! Não vai mudar nada! Os escravos em 1500... Chegavam... Olhavam... Eu quero que acabe! E aí voltar... Volta! Não acabou a escrave! Não foi assim que a escrave não acabou gente! Então... Gritarem que você quer que algo acabe... Não vai acabar! E não! A gente não tá falando para fazerem rebeliões contra o funk! Não faça! Não vai adiantar nada fazer nada! Só aceita! Só aceita! Aceita e viva! Tem coisa que você gosta e tem coisa que você não gosta! Não tô falando... O assunto já saiu do funk! Não, mas... Imagina assim... Imagina por comida! Você não gosta! Você não gosta de uma comida! Você vai falar que não gosta de comida? A comida vai parar de desistir! Você vai acabar! Não gosta de macarrão! Meu objetivo é exterminar o macarrão da humanidade! O cara sai quebrando prato de macarrão na rua! Você gosta de macarrão! Chega no espoleto e o cara incendeia o espoleto! Filha da puta! Não vai acabar gente! Então se você tem algo... Só aceita! Aceita e viva! E vá! E assistindo de hoje acaba aqui! Não odeie! Amo! Make love! Make love! Aí ó! Voltamos! Sabe aquele ciclo? Nossa! Terminei aqui! Terminei mandando! Igual o Pedrinho que ontem ó! Pedrinho! Pô! Ou! Sabe por que a gente não tava falando mais dele? Esqueci de te avisar porra! Ele pegou férias de uma semana! Entendeu? E até nas férias ele mandou muito! O cara manda... É que agora que ele voltou ele contou todas as histórias... Mano! Ele mandou todo dia! Todo dia! Mandou aquele! Mas é isso aí! Vemos você no próximo assistindo até lá! Um beijo! E... Tchau!